Música O povo do lado de lá morreu É... É... É, é Natal, é... Vem se mexe, né Até o pagão começou Música Acabou, vou testar Música Ali, ó Tem massa, tem muvuca ali, ó Música Não, não sei se quis ir no saco Música 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 Ai, me matou Música 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 O que é isso? E aí tá aqui o 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 vai fecha 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 linda jogada do vídeo vou gravar e o 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